Galera, estou falando diretamente hoje de Bocas del Toro no Panamá, a Noronha aqui do Panamá, que a galera chama. Resolvi fazer esse vídeo, primeiro, para mostrar esse lugar paradisia, cuidar essa dica aí para quem estiver querendo viajar para o Panamá, mas também para falar sobre um tema que muita gente me pergunta, que é como manter a disciplina para fazer exercícios. Então, vem comigo que eu vou te falar como que eu faço para manter esse comprometimento aí e seguir com uma prática contínua. Então, talvez você já tenha tentado iniciar uma rotina aí, acordar cedo, ir para a academia ou fazer um esporte, mas a primeira semana foi de boa, a segunda já começou a diminuir, a terceira não rolava mais, e aí você voltava para a sua estagnação em relação ao exercício. O exercício, na minha opinião, é um dos grandes pilares para uma saúde exponencial, que eu chamo, né, que para mim, se você olhar para a sua alimentação, para uma rotina de exercícios legal, também para a sua qualidade de sono, você consegue aí cuidar de pelo menos 80%, aí olhando um pouquinho da regra de Pareto, da qualidade da sua saúde. Então, aqui eu vou tentar trazer para você o que me ajudou a manter uma rotina de exercícios regulares, me manter comprometido e disciplinado aí com a prática e talvez isso possa te ajudar. Então, o primeiro ponto é você ter clareza do seu objetivo, o que você quer conquistar com essa rotina de exercícios? Você quer ficar bonitão, sarado, aparência, aquela coisa mais estética, ou você quer olhar mais para o lado da saúde mesmo? Você está se preparando para uma competição, ou seja, você vai fazer um esporte aí, um Ironman, ou quer se tornar um super crossfiteiro, ou você, por exemplo, na minha vida passada, eu jogava vôlei de praia profissionalmente, então você está se preparando para isso? Enfim, você precisa ter muita clareza do motivo para te levar à ação, né, da sua motivação para seguir em frente, e também, tendo clareza aí do seu objetivo, vai ser muito mais fácil você escolher a modalidade ou a estratégia da prática de exercício na sua vida. Segundo ponto é o contexto que você está inserido, quanto tempo você tem para se dedicar ao exercício, qual a sua disposição aí para realmente acordar cedinho, ou de repente outros horários, como no almoço, ou quando você volta do trabalho, o que fica melhor para você? O quanto de grana você tem para investir nisso daí, porque assim você pode escolher uma academia com mais ofertas aí de exercícios e danças e pilates e 4, ou de repente você pode buscar um personal para te ajudar nessa jornada, então saber o quanto você está disposto a investir, se não for nada, também tem soluções aí, a gente pode trazer uma série de exercícios em casa, corrida, né, muita coisa aí que você não precisa gastar nenhum dinheiro, mas você precisa ter clareza aí de quanto você está disposto a investir. Outra pergunta importante, você está buscando diversão nessa prática, porque assim você pode escolher de repente uma dança, uma luta, né, que você pode evitar coisas um pouco mais monótonas, que talvez não te empolguem tanto aí para continuar firme e forte na prática, e outro ponto é se você quer alinhar o exercício a uma prática espiritual, porque de repente o yoga pode se apresentar aí como uma excelente opção para você olhar para os dois lados, do corpo e da alma também na prática do exercício. Outro ponto importante é você olhar para a sua alimentação, porque a alimentação vai ser 100% complementar e vai ter um impacto muito grande nos resultados que você busca aí com o exercício. Então você precisa pensar na alimentação pré-treino, na alimentação pós-treino, se o seu objetivo for ganho de massa magra, então você pode complementar a sua alimentação com mais proteína, se você não tem tanta disposição antes do treino para uma academia ou para um exercício mais pesado, você pode tomar algo aí que te dê um boost de energia. Então vale a pena você se consultar com uma nutricionista ou com alguém que possa te orientar de maneira mais profissional na sua complementação alimentar. Um outro ponto é o autoconhecimento. Você precisa ter muito conhecimento sobre as suas limitações para definir também uma estratégia mais eficaz para você se manter firme e forte com o seu exercício. Então, por exemplo, você tem motivação e disciplina o suficiente para seguir sozinho com a prática? Ou de repente você precisa de um training buddy, ou alguém aí que possa te ajudar, seja um personal que vai te cobrar, não só pelo investimento que você vai pagar ali para ele, então você vai ter muito mais compromisso de seguir com a academia, estar lá no horário certo, seguir em frente quando o nível de energia não está tão lá no alto, mas você também pode procurar grupos, como grupos de corrida ou tribos aí, a galera do crossfit super unida, a galera que vai fazer funcional na praia, amigos que você possa praticar um esporte. Então, você tem um grupo de pessoas, ou seu companheiro, sua companheira, mas alguém para você se comprometer pode te ajudar muito a seguir em frente aí com mais constância. E por último, você precisa olhar para as métricas, como que você vai acompanhar a sua evolução, porque nós somos medidos à evolução. Então, a gente precisa ver resultado, a gente precisa ver que está crescendo ali em função do nosso objetivo, então você precisa determinar se vai ser perda de peso, quantos quilos você quer perder e para quando, se é ganho de massa magra, se é melhorar o seu percentual de gordura, se é melhorar a sua performance num esporte específico, você precisa metrificar isso e definir também a frequência que você vai acompanhar esses resultados. Então, depois de você ver isso tudo, vai ficar molezinho você determinar qual a melhor estratégia, ou seja, se você vai fazer academia, se você vai fazer personal, se você vai fazer um esporte mais divertido, uma dança, uma luta, se vai praticar yoga, se você vai fazer caminhada, se você vai utilizar o HIIT, que é o High Intensive Interval Training, tem até um vídeo aqui que eu explico melhor o conceito, que se o seu problema hoje é tempo, com sete minutinhos você consegue fazer o exercício, então tem vários formatos aí, mas depois de responder todas essas perguntas, fica muito mais fácil você escolher aquele que é mais adequado para o seu contexto, para a sua necessidade. Lembre-se sempre de acompanhar o seu resultado e celebrar os ganhos, crie recompensas para você aí no final de alguns períodos, para que se você conquistá-las, você tenha um momento legal. Então é isso, espero que tenha curtido essa mensagem, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente continuar essa trocação de ideia, e se você gosta de dicas como essa, me segue lá no Instagram, no arroba iampebord, que eu venho compartilhando diariamente hacks de saúde, para você conquistar essa vida exponencial que eu falo aí, e se você gosta de histórias inspiradoras, dá uma olhada no meu podcast, que está em todas as plataformas aí, iTunes, Google Podcasts e tal, é o Lifehacker Talks, que eu venho entrevistando vários outros lifehackers aí, compartilhando as estratégias e técnicas para uma vida mais plena, e se você quer reinventar a sua carreira e seu estilo de vida, dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho